Oi, boa tarde, pra você ligado na Globo, chegou a hora, a decisão do Campeonato Paulista de 2019. Frente a frente, dois gigantes do estado, Corinthians e São Paulo. É o segundo e decisivo jogo. Semana passada foi 0 a 0 no estádio do Morumbi. Chegamos hoje à Arena do Corinthians, só com torcedores do Corinthians, como manda a lei. E nós teremos aqui um campeão paulista em 2019. Quem venceu o jogo, fica com o título. Se houver empate, a decisão será nas penalidades máximas. O ambiente já está preparado, o estádio lotado, mais de 40 mil pessoas. A torcida do São Paulo ligada, esperando o time recuperar a possibilidade, gritar de novo o campeão paulista, o que não acontece desde 2005. E o torcedor do Corinthians quer gritar tri, o que o time já fez, o clube já fez, em três outras oportunidades. A bola está em jogo para você, ligado ao Globo. E aí o Luan, de novo com o Everton, tentou o primeiro drible, conseguiu, faz o cruzamento para a área, a cabeçada vai para fora, fechou o Anthony, nem passou pela zaga do Corinthians. Chegou no Everton, bateu para o gol, chutou para fora, sem desvio. A bola espirrou, fica com o Ramiro, cruzamento feito lá dentro da área, abriga o Hudson, o Henrique, houve desvio em escanteio. Movimentação do ataque do Corinthians, o escanteio é cobrado, o toque de cabeça, encontra dentro da área para o gol. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Dávilo Ovalar, gol do Corinthians! A tática do escanteio aberto deu certo! O Corinthians faz movimentação dentro da área, o Sorgonça bate bem aberto. Olha a subida, onde fica o Danilo Ovalar aqui, ó? Dentro da pequena área, em posição legal. Ela vem para ele testar, para o fundo do gol! O técnico Cuca, boa bola do Pedrinho para o Fagner, Jingo, trouxe para a canhota, bateu para o gol! Tiago Volpi! Bom lance de Pedrinho e Fagner. Vai todo mundo para o ataque nesse final de tempo, o Igor Gomes tentou a jogada, volta a bola no Antony, bateu para o gol! GOOOOOOOL! Antony! Gol do São Paulo! Primeiro tempo terminando, o jogo ficou lá e cá ficou franco. O Corinthians teve chance, o São Paulo contrata rapidamente, a bola cai no pé, da grande revelação, da grande esperança. Começa aqui na esquerda com o Everton, vai chegar no Antony, olha aí lá em cima, ó! Passa pelo Igor, a bola bateu, rebateu, no toque do Ralf, pé esquerdo na bola, no cantinho! Bola em jogo para você, ligado da Globo, deu a saída ao time do Corinthians. Olha o Ralf aí, ó! Entrou como um homem surpresa, Ramiro faz o cruzamento, foi... Olha o Gustavo! Dominou, arriscou para o gol! Bem colocado o Volpi, chute a gol! Olha o São Paulo, bateu para o gol, o Léo! Foi o ataque, Corinthians ficou com ela, Clayson dominou, tocou para o Ramiro, não pegou bem na bola. Bem perigosa, conseguiu tirar o Hudson, Sornosa pega de novo, lá do lado direito passou o Wagner, ele preferiu a bola para o Wagner! Gol do Corinthians! É gol com cheiro de título! Campo de defesa, o Bocelli está no meio, a bola foi enrolada e mal rolada! Ainda voltou para o Bocelli, sai do gol e dá um... Lá para dentro da área, mais um minuto, o São Paulo tenta desesperadamente o gol de empate para ainda levar para os pênaltis, a batida da Goleda... Ele pede a bola e apita o 50! Fim de jogo na arena! Fim de campeonato paulista! Mais um título para o Esporte Clube Corinthians Paulista!